E pancadas de chuva atingem a região desde ontem. Em Avaré houve até alagamentos. A moradora Alcione Alves mandou pra gente imagens feitas do celular dela. Você tá vendo aí ruas do centro da cidade totalmente alagadas. A água é tanta que chega a formar correnteza. Mais cedo, inclusive, olha só, o motociclista tenta atravessar no meio da enchente e cai. Ele precisou até ser ajudado pra sair do local. Bom, e o nosso repórter Luiz Corvini passou por alguns locais alagados ontem à noite. Vamos ver as imagens que ele fez? A gente vê aí imagens dos carros tentando passar pelas enxurradas, as ruas cheias de água, bueiro, entupido. A gente vê aí os moradores fazendo esforço pra tentar tirar a água de dentro das casas. Os móveis tiveram que ser levantados pra não perder aí os materiais das famílias, o que eles têm dentro de casa. Aí, ó, um posto de gasolina completamente encharcado ao redor. Uma situação complicada mesmo pra esses moradores aí de Avaré. E aí, em Tapetininga, a chuva começou no início da noite, mas não causou estragos de acordo com os bombeiros e a defesa civil. A chuva continua em muitas cidades da nossa região. Vamos ver imagens ao vivo de Tapetininga? Chove forte neste momento, aí céu completamente encoberto. A chuva não dá nenhuma trégua. A chuva não dá nenhuma trégua.